Eu sou a Stephanie, e no vídeo de hoje, galera, eu tô administrando o canal dele, sério, vem fazer teu... Se inscreva no canal, compartilhe Então, hoje a gente vai gravar o vídeo, não é uma amostra, mas não é um pelado, gente, por favor E hoje a gente vai gravar o vídeo Playlist de Funk Ele vai falar 5 músicas e eu vou falar 5 músicas e no total vai ter 10 músicas de Funk Se você não gosta de Funk, por favor, é só você... Se você não gosta de Funk, é fazer o quê? Aperta no Xzinho e sai Deixa eu botar uma música aqui, como é que diz? Primeira, ele vai gravar uma música dele, é 5 músicas, ele vai fazer 5 músicas, vamos fazer assim Então a primeira música é? É de Funk Angria Não, é Funk Não, é Angria? Ó, ó, pedindo o sonho outra vez É Funk Hoje esses caras pretas vão queimar Ele é essa música aqui, ó, como é o nome da música MC Brinquedo MC Brinquedo, que é o nome da música Ah, 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 ah Lá perto de casa tem uma novinha que é apaixonada pelos animais A casa dela parece um zoológico, é tudo presente dado pelos pais Ela tem gato, tem cachorro, eu sei que eu sou a pelereca E pulando pra cima e pra baixo, vem pensar na bichinha esperta Essa novinha é muito cariosa, muito caridosa e tem um bom coração Mas quando ela tá nervosa, olha o que ela faz pra aliviar pensão Ela taca, 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 taca perereca no chão Joga a perereca no chão Perereca no chão, olha o que a novinha faz com o seu bichinho de estimação Calma aí que eu vou dar uma sarrada Mei, mei, mei Aquela sarrada A minha primeira música de funk Eu adoro Só vi É me sim Sabe não Sabe não Bumbum bater Sabe não, sabe não Sabe não Sai lá Gente, que eu não gosto dessa pasta é viado Eu não gosto Se fosse moleque Claro Onde é essa senhora? Me dá onda, você sentando, mozão, me deu onda. Me dá onda, você sentando, mozão, me deu onda, você sentando, mozão, me deu onda. Meu pau te ama, ai caralho. Música de funk é MC Bela Alerquina, gente. Música de funk é MC Bela Alerquina. 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 Não, como aí? Como aí? Como aí? Ele quer um guia, tá? Então vai me deixar um guia. Mas o maloqueiro da quebrada Que tá virado desde outras madrugadas Com postações e já não fuma de nada Só quer viver que a vida é única É única, é eu e meu desgrazer Eu que me faz sentir prazer 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 Que tudo é prazer Não sei se é muito fã Porque como ele escolheu um gris Eu não sei Mano, ou música... Mano, peraí ainda A minha prima tava nesse vestido Então eu não vou mostrar esse vestido, né gente? Porque eu não sou Que é dom do toque Música sabe Que é dom do toque, não tá mole Vai sair rolando o campo Não para, parro, cambole Desce escada, vira os becos Grau, nós aprendemos com os pódios Eu tô de fuga, vai, vai Filoto de fuga, vai, vai Filma ele não Fala Filma ele não 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 Obrigada. 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 Estou pirando, estou pirando. Estou pirando, estou pirando, oh, oh, oh. Eu quero tatato. Tatato. Valeu, fui.